O que é a luta da Liga Camponesa? Muitos companheiros que apoiam a reforma agrária, que queram a reforma agrária em nosso país, do que João Pedro. João Pedro me abraçava e dizia, vão tirar minha vida, mas que a reforma agrária, minha filha, vai ser implantada em nosso país. Vai ser implantada uma reforma agrária para que o homem do campo tenha condições de sobreviver. Não viver miseravelmente, tendo os filhinhos morrer de bom, sem ter o direito de ser alfabetizado no campo. Olha, eu quero aqui dar um abraço a todos os companheiros e companheiras presentes. Companheiros e companheiras presentes, desejando felicidade e paz para que a reforma agrária seja implantada em nosso país. Para que antes que eu aconteça, eu morrer, que já estou com 82 anos, eu tenha conhecimento de que foi implantada a reforma agrária em nosso país, o Brasil. A todos os companheiros e companheiros presentes, desejando felicidade a todos que continuam a luta de João Pedro Teixeira. Paz, felicidade para todos os companheiros presentes e que todos tenham paz e felicidade e continuam a luta pela reforma agrária. Obrigada, Elisabeth!